90 Olha esse, 77 Que da hora E esse aqui, mano Aqui no Shopping SP Market Só relíquias do Museu do Videogame Itinerante Muito da hora Pena que tá fechado, né? Porque pelo horário que a gente veio aqui, ó Mas quem vier aqui Vai se esbaldar Aqui, ó Os portáteis Nintendo DS Show de bola, hein, galera Show de bola Olha esses aqui Ah, a mão eu vi Esse aqui é Sony PSX Olha esse Nossa Que PS2 é esse, meu Deus Tentaram de tudo, hein Mas poucos foram pra frente É um videogame É uma central Multiminha que traz Gravador de bits Então é gravador de DVD O famoso SEGA Cássio Console 32 bits Desenvolvido para o público feminino Além de jogar, era possível congelar a imagem do jogo E também o jogador poderia imprimir um adesivo O videogame disponibilizou apenas 11 jogos para a diversão dos game maníacos Não há estimativa do número de consoles vendidos, mas sabe-se que foram poucos Esse era foco feminino Isso aí é adesivo Esse é o clássico O clássico nacional e internacional Super Nintendo 1991 A gente assoprava as fitas Controle clássico Eu quero o clássico dos clássicos Melhor Melhor de tudo Aqui no Museu do Videogame Que tá em exposição aqui no SP Market Falou? Fui!